Quando ela viu os moleques chegando de nave, ficou apavorada Lembrou que na antiga nós andava a pé, e ela não dava nada E passei com os meninas duzentos por hora, brecadona na pista Corta a prancha e até acelera que o bonde vai pra baixo dos fontes Tô de corda de ouro, armando e no forte, e ela toma delícia Perfume exalando, se pare na hit, a aroma da malícia E pula ela, coisa com de ser, e já vai, de cabelo branco E geral ao redor se perguntando, quem é essa mina que tá com fulano? Tá nada, essa mina mal criada, não tá nem aí Quer viver a vida, quer se divertir, não quer nem saber Se é eu ou você, ela só quer dançar e fazer o lê 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 lê, lê 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 Essa mina mal criada, não tá nem aí Quer viver a vida, quer se divertir, não quer nem saber Se é eu ou você, ela só quer dançar e fazer o lê 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 lê, lê 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 Quando ela viu os moleques chegando de nave, ficou apavorada Lembrou bem que na antiga nós andava pé, elas não dava nada E bate com os meninos a duzentos por hora, pregadona na pista Corta pra antieta, acelera que o bonde, vai pra baixa da santista Doce corna de ouro, o arpano e no forte, ela toma delícia Perfume exalando, se pare na hit, a aroma da malícia E pula ela, coisa com de ser, deixa eu varar de cabelo branco E geral ao redor se perguntando, quem é essa mina, ela tá namorando Tá nada Essa mina mal criada, não tá nem aí Quer viver a vida, quer se divertir, não quer nem saber Se é eu ou você, ela só quer dançar e fazer o lê 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 lê, lê 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 É, 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 é Ander só sabe é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?